Eu venho já de família, né, João? Meu pai era forgazão, cantador de mutirão, aquador de jongo. A minha mãe também gosta de cantar. Então, meu pai toca violão também. Então, foi desde criança que a gente já começou a apreciar essa música caipira, essas coisas folclóricas. E eu fui crescendo e fui pegando gosto. E agora pegamos para valer mesmo essa... Você saiu daqui? Teve. Eu fui nascido e criado na roça. Eu vim para a cidade com 29 anos de idade. E cheguei a Lagoinha em 93. E de 94 a 97 eu não fiquei em Lagoinha. Eu fui trabalhar em São Paulo. Trabalhava de construtor. Então, daí a gente trabalhando para fora foi que eu comecei a observar as coisas, né? Que o pessoal... Nessas outras cidades eles fazem esse tipo de manifestação e as pessoas apoiam muito e dão muito valor. Então, foi quando eu voltei aqui para a cidade e decidi montar um grupo de pessoas apoiado por um outro grupo aqui da cidade. E são o pessoal do comércio, né? Pousada. Alguns pequenos empresários da cidade que gostam também. É em 2002 que a gente começou a trabalhar com esse resgate. João, no começo parecia que era até uma brincadeira. que a gente fazia, assim, à tarde, à noite, mas com o passar do tempo o pessoal foi começando a se preocupar em procurar saber realmente qual era a ideia e o que estava acontecendo. E agora, graças a Deus, a comunidade já está interagindo a esse trabalho. Então, está ficando mais gostoso, está ficando mais fácil até de trabalhar. Então, nesse grupo nós fazemos a dança do Moçambique. O grupo de Moçambique que eu ajudo a coordenar, ele tem 20 pessoas que dançam. O Moçambique nosso é o tradicional. Só dança homens. As mulheres não dançam nesse Moçambique. Então, são só homens. Nós usamos o bastão, o paiá e o casquete. Tudo típico mesmo da região. Esse pessoal de Moçambique já tinha ou não? A Moçambique aqui, na região nossa, tinha Moçambique já desde... Mas esse grupo que está fazendo ele já tinha ou não teve que reformular? É, aqui, esse grupo, na verdade, eu dançava numa congada no bairro da Três Pontes, que era do Dido Geraldo. E daí, quando ele faleceu, a congada deu uma parada. Daí, mesmo eu morando aqui em Lagoinha, o pessoal do bairro pediu que eu... Se eu pudesse, para continuar a congada. Porque eu gostava, aprendi a dançar com ele. Daí você faz o Moçambique, faz a congada também? Não, é o Moçambique. É o Moçambique. É que tem alguns que falam congada, mas na verdade é o Moçambique. E daí, mesmo morando aqui na cidade, a gente continuou tocando esse Moçambique. Então, o verso de Moçambique tem um verso que a gente fala assim, que... Porque o Moçambique, ele tem tudo a ver com São Benedito, né? Porque é uma dança negra, que veio do negro. Então, tem um verso que a gente canta que fala assim, é... São Benedito, quando ele andou para o mundo, foi cozinheiro e muitos anos trabalhou. Foi na capela de um convento que nosso rei santificou. E daí a trova é assim. É o preto da arma branca, lá no céu está beberando. Ele é o nosso advogado, a par com Deus, quando deste mundo for. Isso é falado, né? Porque ele tem toda uma melodia, né? E tem outro verso que fala assim, que geralmente a gente canta na chegada, que fala assim... Boa tarde, senhor festeiro, boa tarde, povo Aní. E recebo os parabéns dessa nossa companhia. E tem outro verso também que... E esse verso até eu fiz, foi quando o Papa veio no Brasil, que ficou lá no Rio de Janeiro. O Papa veio ao Brasil e no Rio foi hospedado. Visitou o Cristo Rei no Morro do Corcovado. Com seus dois braços abertos, em forma de uma cruz, o Papa visitou a terra da Virgem Mãe de Jesus. E daí a trova, o pessoal que está dançando, eles respondem. Aí, irmãos, visitou a terra da Virgem Maria. Então, a outra dança é a dança da catira, né, João? Que os antigos, eles não falavam dançar catira, eles falavam bater o pé. Ah, e as músicas eram o forguedo que chamavam, era tudo improvisado. Você chegava assim, nós estamos conversando, pegava uma viola, vamos forgar, e a música saía na hora ali. E daí o pessoal batia o pé, então... Mas eles passaram isso para o catira. Mas os mais antigos, na nossa região, eles falavam forgar. Ah, vamos forgar? Reunia um pessoal na casa de uma pessoa, né, na casa de uma família. Um viola, violão. Às vezes são fono para fazer um bailinho, mas antes tinha os forgazão que ia lá forgar. E aí, se o Zérgio nasceria na hora, né? É, o Zérgio nasceria na hora. É, hoje, geralmente, eu não faço, porque eu já tenho várias letras minhas. É, que eu escrevi, que são letras inéditas, que já é próprio para o catira, né? Inclusive, ontem nós estivemos na janta aí, e no final lá eu cantei uma, uma dessa letra, e o pessoal bater o pé. Eu até, inclusive, uma letra que eu fiz para o catira, ela fala daqui da cidade, da Lagoinha. Ela fala assim, que é... Um dia de tardezinho veio na imaginação o quanto era preciso resgatar a tradição E preservar a história deste pedaço de chão A nossa cidade é linda, nos faz sentir emoção Pois parece uma estrela quando eu olho do espigão Se eu errar, peço desculpa Quem fala é o meu coração No braço desta viola vou transmitindo em canção Na estrada da Serra Negra tinha uma capelinha Sendo a primeira morada da Virgem da Conceição Que veio de Portugal na viagem dos três irmãos Foi ali que começou uma forte devoção Daqueles que habitavam aqui nesta região Quando o caipira ajoelhava com o seu terço na mão Parecia que os céus chegavam até o chão Foi o glorioso tropeiro que deu origem à cidade Das rodas de violeiro recorde tenho saudade Não existia mentira, orgulho e falsidade Nas pousadas de folia a moda era improvisada A canjiquinha de milho era uma gostosura Onde o divino pousava só alegria e fartura Foi pousada de tropeiro foi vila da Conceição Capelinha de sapé onde fazia oração A bela mina de água para a sede era a solução Todos que ali passavam tinham uma admiração Da mina surgiu lagoa, da lagoa lagoinha A água é fonte de vida, não deve ser destruída Mas hoje eu sinto saudade quanto dói meu coração Pois ela foi enterrada debaixo de construção Na vida estou contente e gosto muito de viver No braço desta viola eu sinto um grande prazer Este dom é Deus quem dá, não existe para vender Posso ir para o mundo afora, mas eu não vou esquecer Lagoinha é minha terra, vou amar até morrer Foi pousada de tropeiro foi vila da Conceição Capelinha de sapé onde fazia oração A bela mina de água para a sede era a solução Da mina surgiu lagoa, da lagoa lagoinha A água é fonte de vida, não deve ser destruída Da mina eu sinto saudade quanto dói meu coração Hoje ela está enterrada debaixo de construção Mas essa música que eu fiz foi para contar um pouquinho da história da cidade Mas na verdade a mina, nós temos uma mina aí Por sinal muito bonita, entendeu? É aqui embaixo Está na beira da rua Está assim Isso Aí vem o caranguejo Que também a dança do caranguejo é bastante antiga aqui na região E ela nasceu também em função de opção para divertir o pessoal Na casa das famílias Que tinha muita família que não gostava Que dava pouso para fulim, mas não gostava de baile E o pessoal gostava de fazer um bailinho, gostava de tocar o sanfone e dançar Então a pessoa não gostando de baile A maneira que o pessoal, que os cantadores acharam Para fazer com que o pessoal dançasse um pouco Foi a dança do caranguejo Que os versos são improvisados Só que ela é uma dança de roda e não dança todo mundo Dança, quer dizer, quem quiser dançar, dança Mas geralmente o pessoal gosta mais de assistir do que dançar Porque ela é uma dança bonita Os versos também são improvisados Então tem Versa A gente pode fazer assim, né Meu amigo João Rural, como vai de seu louvor Na sola do seu sapato, corre água e nasce flor Pode Pode ser assim, tá bem Eu queria entrar no mato, acabei entrando na Ristinga Eu vim morar na Lagoinha, vim do bairro do Pareitim A gente faz outros versos também, né Falando da natureza, por exemplo Quando eu morava na Rosta, gostava de ver o sol nascer Eu ia na beira do rio só para a sua água beber A outra dança é a dança do sabão Que a dança do sabão também veio justamente da... é uma dança pró-caranguejo Então dançava-se o caranguejo e depois dançava o sabão Só que a dança do sabão era ter um gesto Porque quando você canta a estrofe, que é aí, aí mexe o tacho do sabão As pessoas fazem um gesto com o braço, com a mão, como se estivesse mexendo o tacho fazendo o sabão Entendeu? Não, é improviso É improviso também Tem verso que a gente canta assim Para começar a dança a gente canta Sabão para o sabão messinhar tem que ser do cambará Sabão para o sabão messinhar tem que ser do cambará Ou aí aproveite que o sabão vai começar Ou aí aproveite que o sabão vai começar É para rimar Porque pode ser o cambará, pode ser o tamanduá, pode ser o taparuçá É só para rimar A gente usa para fazer a rima Como tem o sabão da rapadura Sabão para o sabão messinhar tem que ser da rapadura Sabão se acaba e a roupa fica pura Entendeu? Então é a rima Então daí tem... Daí vai a dança Daí vai o refrão Aí canta o verso, faz o refrão, dança Mas ela é toda dançada Só que daí o caranguejo dança de roda E o sabão dança em duas filas Um em frente ao outro E a dança do sabão pode ser homem, mulher, mulher Que não tem problema Agora o caranguejo tem que ser o par certo É homem e mulher Depois do sabão? Depois do sabão vem o lundum Que também é uma das danças mais antigas Ele chegou antes do caranguejo E chegou antes do sabão Porque tinha a dança da catira A dança da catira é o seguinte É duas filas também Bate a mão e bate o pé Agora o lundum ele só bate o pé E quando a viola repica Os pares trocam de lugar Entendeu? Vai na batida da viola Vai bater no pé Então a viola repicou Quem está do lado direito vai para o lado esquerdo Quem está do lado esquerdo tem que ir para o lado direito Tem o verso também? Não, não O lundum marcado é fala A travessia Olha o tour Esse é o lundum marcado Agora o lundum nosso aqui da região Ele não canta É só o toque E depois da dança? Daí... Aí o jongo Aí o jongo era para amanhecer O jongo é em toda a festa Que tinha na região Eles reuniam o pessoal Porque esse era o divertimento Que o pessoal tinha Para poder passar a noite divertindo Aí o jongo também é Despeito na hora, né? Isso, o jongo também é O jongo tem os negócios de desatar, né? Isso, tem o ponto O jongo é o seguinte O jongo é uma dança que veio dos escravos Eles usavam muito na senzala Para se comunicar um com o outro Porque eles não podiam falar aberto Diante dos seus senhores de engenho, né? Então eles reuniam o grupo E cantavam encoberto E naqueles versos, naquelas danças Eles organizavam até uma fuga Se fosse possível Então o pessoal, os senhores de engenho Acabavam gostando daquilo que eles estavam fazendo Sem saber que eles estavam se comunicando Entre si e eles Só eles que não sabiam E daí, aí nós Então, tem um verso Um ponto de jongo Que foi meu pai que me ensinou Que meu tio cantava muito Que ele falava assim Que papai morreu e enterrou no Ibirissá, né? Tatu comeu cacum da barriga e ficou no ar E esse era um ponto que sempre ele cantava E tem outra que Falam assim No mato de muita madeira Embaúbe é coroné Nós vamos tirar mumbuca Que manda saia, não dá mé Isso é quando eles estavam cantando Na roda de João Que tinha um cantador muito ruim Então eles cantavam assim Que no mato de muita madeira O Embaúbe é coroné O Embaúbe é coroné Nós vamos tirar mumbuca E mandar saia, não dá mé Então era pra... Porque às vezes as pessoas pegavam Uma pessoa mais fraca na roda de jongo E cantava bastante ponto pra ele De repente a pessoa não conseguia desatar Daí eles partiam pra outra Então era isso que ele... E esse era um dos zeros que eles usavam Até no jongo tem uma história Do Virgínio Tubia Que ele... Virgínio Tubia Ele já é falecido Ele foi numa roda de jongo E o jongo você sabe Ele usa dois tambus O nosso Usa dois tambus Que é o jongo caboclo O jongo típico mesmo da região E os inguaiás Que é um chucalho Feito de taquara Enguaiá Feito de taquara Com caroço de feijão dentro Ou tampinha de garrafa Então ele foi com dois E ele emprestou o inguaiá dele Pra um outro jongoiro Cantar Acuá Aí essa pessoa que pegou o inguaiá dele Foi embora Com o inguaiá dele Acuá Acuá é a pessoa que canta Mas não sabe fazer ponto Porque, por exemplo Papai morreu Enterrou no Imbiriçá Tatu comeu cacunda Barriga ficou no ar Tatu comeu cacunda Esse é o que o jongoiro canta Aí o pessoal responde Barriga ficou no ar Sempre a última A última palavra É a que é acuada Então é o que o pessoal Que está em volta Todo mundo bate palma E acuá Daí Que nem eu estava falando E ele levou o inguaiá Daí chegou numa outra jongada E esse Virgintubi Cantou um ponto assim Angalo do Sapezá Pra você e eu vou falar Não digo que você roubou Você enfiou no burcho Esqueceu e carregou Me dá meu inguaiá Você esqueceu e carregou Me dá meu inguaiá Quer dizer Ele falou Não digo que o senhor roubou O senhor enfiou no burcho Esqueceu e carregou Me dá meu inguaiá Aí o cara entendeu Aí entendeu Daí entregou o inguaiá dele Aí fora o jongo Aí fora o jongo Nós temos a dança do vilão Que é uma dança Assim Mais pra divertir mesmo Mais no final mesmo Entendeu Que a gente arruma Para cuidado Para cuidado pra não sentar no chão E assim Quando a gola para Tem que sentar Aí aquele que não senta sai Sai e tira uma cadeia Aí o canto do mutirão Aí o canto do mutirão É o canto do mutirão Que é um dos mais tradicionais Divertimentos aqui na região O brão É o conhecido Eu não sei porque Que chama brão Aqui na região nossa Sempre foi chamado de mutirão Agora o brão Foi um pessoal da De São Paulo De uma universidade Que eu conheci no Revelando São Paulo Que eles falaram pra mim Que lá eles conhecem como brão Eles não conhecem como mutirão E pra nós aqui na região É o mutirão Só mutirão Não tem nada de brão Ah vamos cantar o mutirão Vamos Então o mutirão é É uma pessoa que tinha Um serviço pra fazer Na sua propriedade Ou na sua lavoura E reunia lá grupos de pessoas Pra trabalhar Então é lá Vinte, trinta, quarenta Hoje em dia Tá mais complicado Porque o pessoal Principalmente a roçada de pasto O pessoal Samiar o braquiara Então a braquiara Ela não dá tanto serviço É Mas quando era mato nativo Toda a propriedade O pessoal fazia muito mutirão Então lá ia As pessoas que cantavam E durante o serviço A pessoa ia trabalhando E cantando Era de pares Então tem uma letra Que Que É Atuada Ela tem várias toadas E os vestes também São improvisados Porque tem que ser improvisado Não pode ser verso decorado Se for verso decorado Perde a graça Então a pessoa chega Por exemplo Ele chega num mutirão E de repente lá no mutirão Tem uma corujinha Lá na área da casa Então se o cantador de mutirão Chega Ele olha aquilo lá Eu vou colocar uma linha Daquela coruja Então ele batiza Aquela coruja Pra uma Cinderela Ou pra uma Ou pra uma Princesa Entendeu? Ele não vai falar Que é a coruja Porque se falar Que é a coruja Também Todo mundo sabe Então ele fala Que é a princesa Que é a cinderela Que é uma outra coisa qualquer Que é uma corua Pode ser assim também Tem Tem que desatar Tem que desatar Isso Tem linha Que canta o dia inteiro E as pessoas Não conseguem desatar O que é Daí quando chega No final da noite Aí a pessoa Que pôs a linha Pra não deixar O pessoal muito encabulado Ele pega E conta É É A princesa É a coruja Que ele viu de manhã Entendeu? Então tem uma toada De mutirão Muito bonita Que eu aprendi Que o pessoal Até hoje Na canta Aqui na região É Vou cantar Este meu verso Pra saudar Meus companheiros Na hora Da despedida Meu coração Quase chora Dispeço Da moreninha Digo adeus E vou embora Esse é uma das toadas Que o pessoal usa É É E essas Todas essas manifestações Folclóricas Nós realizamos dentro Do grupo Orgulho Caipira Que a gente teve a iniciativa E Em 2002 Foi fundado em 2002 Dia 31 de agosto de 2002 Foi que nós fundamos O grupo Orgulho Caipira Então agora Nós temos também Como tradição Que nós conseguimos É Trazer Resgatar Aqui pra cidade Foi a folia de reis Né João A folia de reis Que na época Do natal Na época natalina Nós cantamos e visitamos Nós cantamos e visitamos As residências Não Agora Esse ano Principalmente Não só as residências Que tem presépio Como As residências Que não tem presépio Que na verdade São poucas Porque o pessoal Depois desse trabalho De folia Eles estão aderindo E Cada ano Que passa Vai aumentando mais Os presépios Pra gente visitar De uns Dois anos pra cá Nós decidimos Não só visitar os presépios Como fazer A festa de reis E esse ano Nós temos aqui A festa Que é Do dia 8 Ao dia 11 De fevereiro E a folia do divino Nós Também Já tinha Mas ficou Um bom tempo Ficou 30 anos Sem Sem Todas essas manifestações João Com exceção Do mutirão Todas essas manifestações Elas pararam Mais de 30 anos Aqui No município De Lagoinha Não só Na cidade Como na zona rural Também A folia do divino É normal Isso A folia do divino É normal Porque é na época Da festa do divino Depois vem a dança A dança da pinga É Porque os versos São falados Falam-se Sobre a pinga Por exemplo Canta lá Mulher não beba pinga Que eu te dou Uma saia Daí ela responde A saia me atrapalha Marido deixa eu beber pinga E vai dançando E daí Dá que o marido Oferece a saia Aí outra hora É o repulho Outra hora É o guarda-chuva Outra hora É o dinheiro Então é assim Suscetivamente Dança em duas filas É Uma de homem E uma de mulher É o homem cantando E oferecendo Aquilo pra mulher E a mulher cantando Dizendo que Aquilo lá pra ela Não adianta nada Que o negócio dela É beber pinga Qualquer festa Qualquer festa Sempre nas festas Folclóricas Daí a Tem o calango É o calango Que nós fazemos O calango Não Não O calango Não é O calango Nós trouxemos Pra cá Ele é mais mineiro Mais mineiro Isso Da zona da mata Do nordeste Lá O pessoal Fazem muito É né Aqui Basicamente É isso Né João Isso Isso E a reza antiga Do presépio Que Que nós fazemos Aqui Que o grupo de folia Faz quando as pessoas Pedem Entendeu Porque Quando a gente chega Tarde numa casa Não faz Mas Da casa que a gente Vai sair Geralmente é feita Essa reza E daí tem as Músicas antigas Tem o Batiasa Tem o Virgem Santíssima Tem a Noite Feliz Que é tradicional Tem a A Ladainha Que nós cantamos Ela em latim Né Então Que é o Quireles O Cristeles Aí E tem a música De despedida Que é Adeus menina Adeus linda flor Adeus até pro ano Se nós E o for E são Essas danças A gente fala Reza de presépio Por quê? Porque ela é uma reza Ela totalmente Feita com Instrumentalmente Com violão Viola Pandeiro Entendeu? O que tem de instrumento A gente põe ali Pra tocar É No momento que eu lembro Que eu lembro não Porque nós falamos De tudo Que é o Moçambique Bastante João Eu hoje Não só a nível de Lagoinha Como a nível regional E a nível nacional Eu sinto que há Uma Uma preocupação Muito grande Das pessoas É Que tem um estudo Assim Mais avançado Em Como que diz Em E manter A A tradição E manter a cultura E manter a história Em outubro Nós tivemos Num evento No Rio de Janeiro Lá onde Nós fomos convidados Para receber Os títulos De Jongueiro O Jongo Agora Não sei se você Pôde observar Ele é patrimônio Histórico Nacional Então Nós fomos convidados lá E tivemos Participando Inclusive Do Brasil Lagoinha É a única cidade Que tem o Jongo Caboclo No Brasil inteiro Porque o Jongo Hoje em dia Ele O pessoal Modernizou Muito o Jongo Então Tem Jongo Tem grupo de Jongo Que apresenta Que você pensa Que é um Candomblé E o nosso Não Quando nós fomos Apresentar lá Então eles viram Que realmente O Jongo nosso Tem tudo a ver Com a O tambu nosso É de madeira maciça Focada E um couro Em cima De um lado Na ponta Pregado E daí Bate E o outro É colocado no chão As pessoas que tocam Eles sentem Em cima do tambu É diferente Dos outros agora Que são tabaca E fica tudo em pé Com corda É Então O que nós O que nós usamos O nosso é de cedro Mas ele tem mais de cem anos Porque Ele veio de geração Para geração Então passou Do avô Do pai Para o filho Quer dizer Daí passou Do filho Nós temos É um par De tambu É Fica guardado Aqui no pinheiro No bairro do pinheiro Ele não fica Ele não fica Com a gente Aqui na cidade Ele fica No bairro Porque a pessoa Que Que é herdeiro Ele É filho de Jongueiro Neto de Jongueiro Bisneto de Jongueiro Tataraneto de Jongueiro Então Daqui lá Deve dar uns Doze quilômetros Mas eu tenho Foto dele É É Não, não Aquele lá é novo Aquele lá é de madeira Aquele lá é madeira nova Agora E é emendado também Ele é bem acabadinho Mas ele é A madeira é cortada E E feito Entendeu o trabalho Depois chega ela Prega e Trava É Pode até Arriscar Que se não for Não chegar lá Para perto Uns dois, três, quatro quilômetros E daí só completando E daí Há uma preocupação Porque A cultura Ela é uma Uma maneira também Não só de divertir Mas é uma maneira de educar As pessoas De fazer com que as pessoas Se sintam valorizadas Porque aqui na nossa cidade Quando nós começamos Tocar viola aqui Parecia Um bando de palhaços Vinha dois, três E hoje não Hoje graças a Deus Se você falar que vai apresentar Jongueiro na praça Você lota a praça Para Para ver Jongueiro Então você tem que Se você marcar Você tem que estar lá na hora Com o tambor E fazer a dança do Jongueiro Se você não fizer Você vai passar vergonha Porque o pessoal vai lá Dá pra ver Como a folia Você pode ver Ontem É que o pessoal ficou Meio assim A casa e tal Mas se é uma casa De uma pessoa Que não tem nada a ver Com Não está envolvida Que não é autoridade O pessoal vai Nós já chegamos Nós já chegamos A fazer pôs de folia Com 200, 300 pessoas Isso foi a semana passada Aqui nessa avenida A pessoa convidou A folia pra ir lá E quis dar uma janta E chegamos lá Tinha mais de 200 pessoas Então é Então é Fala esse negócio Nela o tambor O tambor ficou na mão dela Há 60 anos Só na mão dela Sem contar Do pai dela E do avô dela Que foi o bisavô Que deixou Então você olha O tambor É aquilo mesmo Aquilo antigo Entendeu? Bem antigo Isso Mais fino Exatamente Agora O tambor Tem que ser o mesmo Porque o tambor Nascente do Paraíba Por exemplo A gente poderia falar assim Lá na Serra da Bocaina Eu avisto o estado de Minas Estou na Serra da Bocaina No Paraíba Eu estou na Mina Pode ser assim também Para ir na Serra da Bocaina Eu Chego perto de uma água azul Então posso dizer Que cheguei na Nascente Do Paraíba do Sul Entendeu? Ou posso falar assim Fui na Serra da Bocaina Pai Bebeu uma água azul Fui na Serra da Bocaina Na Nascente Do Paraíba do Sul Pode ser assim também É Fui na Serra da Bocaina E passei numa ristinga Eu queria ver mesmo A Nascente do Paraíba Entendeu? Fui na Serra da Bocaina Enfrentei uma grande subida Mas eu tive que subir Só para ver A Nascente do Paraíba Entendeu? Fui na Serra da Bocaina Fui antes do Amanhecer Mas eu queria ver mesmo Era o lugar Que o Rio nasceu Então os jongueiros daqui De primeiro Eles usavam capa De boiadeiro Para proteger do sereno Para proteger do frio Para proteger de chuva Porque manhecia cantando Então Serena é forte Então às vezes prejudica E usava aquela capa também Para carregar Garrafa de pinga Para tomar escondido Para tomar na hora Da roda de João Então às vezes Às vezes a pessoa Estava cantando E às vezes ia cantar Um verso E ficar bem roscado Tinha jongueiro Que chamava ele Vem aqui Toma um gole Esse remedinho aqui Para você poder desatar o nó E aí o jogo Que você fala antigo Não fazia roda Não O jogo antigo não O jogo antigo não Ele faz a roda Fazia a roda Mas você não saia do lugar Então só virava para a esquerda E virava para a direita Dançava Entendeu Virando para a esquerda O tambor e a fogueira Ficam no meio E a fogueira Qual o sentido Da fogueira no jogo Uma que era para clarear E o outro Que era para esquentar o tambor Para afinar Para dar som Então era para isso Que eles Que eles usavam E nós usamos a fogueira Às vezes nós fomos chamados Para apresentar jongo Em lugar que não tem condição De fazer fogueira Porque é asfalto É praça É palco Mas o ideal do jogo É fazendo um lugar Que tenha chão batido Para que se faça a fogueira Eu apresentei um jongo Em São Luís Na casa do Oswaldo Cruz Aí teve um jongo Que eu fui fazer lá Que eu acendi a fogueira Eu cheguei lá Já estava um monte De lenha O pessoal Mas vai ter jongo No escuro Daí eu fui lá Montei a fogueira Acendi Entendeu E fizemos Lá Só que dei escuro Direto O pai Que que você foi É Qual o tambor Qual o tambor Pega o fogo Só para Pernar Só para E aí Que você foi Toca E aí E aí E aí E aí E aí Tem que forçar a tela ou não vai? Só bater. Não, só bater palma, quem vai dançar é não vai. Você bate palma e canta. Sempre a última frase é que repete, tá? Primeiro a gente vai salvar, vai dar o vivo, aí quando a gente falar vivo vocês respondem. Só que agora eu vou cantar um verso só pra vocês... Vamos ensaiar, hein? Oi, senhor jongueiro, de tão longe eu vim aqui. Oi, senhor jongueiro, de tão longe eu vim aqui. Eu saí da minha casa, vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. Vim aqui pra divertir, mas eu saí da minha casa. É uma sinversa, tá? Cachoeira! Viva o sol e viva a lua! Viva! Viva as estrelas! Viva! Viva os encarnados e desencarnados! Viva! Viva o dono desta festa! Viva! Viva o Tamo Grande! Viva! Viva o Candongueiro! Viva! Viva! Oi, senhor jongueiro! A lua tá no ar! Oi, senhor jongueiro! É o sol que vai clalhar! Oi, senhor jongueiro! Eu acabei de chegar! O tambor vai ripicar! Nós vamos cantar e dançar! Mas o tambor vai ripicar! Nós vamos cantar e dançar! O tambor vai ripicar! Nós vamos cantar e dançar! O tambor vai ripicar! O tambor vai ripicar! Oi amigo Maurinho, a coisa tá bonita demais Oi amigo Maurinho, a coisa deu um brilho Na camisa que tem botão, apareceu um colorido Na camisa de 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 botão, apareceu um colorido Oi Carlos Maneco, é o dono desta casa Oi, senhor jongueiro, a lua tá no ar. Oi, senhor jongueiro, é o sol que vai tralhar. Oi, senhor jongueiro, eu acabei de chegar. O tambor vai ripicar, nós vamos cantar e dançar. O tambor vai ripicar, nós vamos cantar e dançar. O tambor vai ripicar, nós vamos cantar e dançar. O tambor vai ripicar, nós vamos cantar e dançar. Oi, amigo Maurinho.